Olá pessoal, ai pus no ouvido, sou Valéria Ferreira, apresento para você o canal de variedades ou casa artesanato Pessoal, eu vim aqui para dar um recadinho para vocês, não vou estar ensinando nada agora, o próximo vídeo Essa vai ser a parte 1 do vídeo, só dando algumas explicações, tá bom? E vou estar ensinando para você fazer o tapete indiano lá no tear, a gente vai estar usando o barbante E a gente vai estar usando malha, mas eu vou explicar como é que é feito isso daí E você que é novo, tá chegando agora, gente, gripada, aceita um pouco de gripe aí, passe ele gripe para todas elas Que horror, nada a ver, né gente? Ó, você que é novo, tá chegando agora, pronto, já até desligou o computador Você que é novo, tá chegando agora, se inscreva aí no canal O canal, eu tenho dois tipos de canal, por que você é doido, eu tenho dois canais? Gente, um é casa artesanato, que eu posso só estar postando coisas de artesanato O outro é de variedades, que eu posso fazer de tudo lá, tá postando de tudo o que eu quiser, né? Poder colocar vários tipos de coisas lá diferentes E, garganta, então vamos lá, vou estar ensinando para você certinho, tá até fanhosa a voz, né? Aí vou estar ensinando para você, o que você vai precisar, gente? Você vai precisar de um tear, tem um vídeo aí que eu ensino a fazer o tear O pessoal tá muito em dúvida aí, e por que o tear? Porque o pessoal tá gostando muito do tear, estão fazendo muitas perguntas para mim O pessoal que usa a tela garça também tá usando o tear, que é rápido, né, gente? É rápido, prático, facinho de fazer Então, quanto tempo demora para fazer? O tear é você pegando mesmo, se dedicando, e um dia você termina Mas se você for atribulada, né, tendo vários compromissos Como eu, casa, tudo, e ter que sair, ter que fazer rua, essas coisas Aí em torno aí de dois dias, né, gente? Para poder terminar Porque o tear lá é rapidinho, enfiou, trançou, passou, não tem segredo, né? E dá para trabalhar com barbante, dá para trabalhar com corda, dá para trabalhar com sisal Dá para trabalhar com... Depois eu vou mostrar lá vocês fazendo com sisal, viu, gente? Dá para trabalhar com tecido, dá para trabalhar com tudo que vocês imaginar No tear dá para você fazer tapete, dá para vocês fazer quadro, dá para vocês fazer de tudo, né? Tudo que vocês... até um cobertor, coxa, tudo que vocês quiserem, vocês fazem no tear Não tem segredo, gente, né? O tear é muito legal estar trabalhando com ele É por causa dessa... de variedades, né? Diversidades que ele tem que dar Pessoal, os vídeos vou estar soltando também igual o outro Dois, três, quatro, cinco, seis Por que dessa forma, Valéria? Porque, gente, tem muita gente aí que está me assistindo de celular, de tablet, iPad, iPod, iPhone De tudo aí, né? Então aí eu vou estar em consideração, o pessoal está soltando lá O pessoal do computador é bom porque põe em cima da bancada O pessoal que está costurando aí faz, beleza, show de bola Mas aí tem a turminha na rua aí, a turma não trabalha aí, né? Estão me assistindo aí pelo celular O meu ranking, em primeiro lugar, celular, né? Depois tem o Smart TV, Smart sei o que lá Em segundo, os outros aparelhos em terceiro E o quarto lugar, por que parece, são os computadores, né, gente? Ninguém hoje quer ficar mais trocada de casa aí Quer ficar com computador de bancada Ou um notebook segurando ali, carregando e vendo um vídeo, né? Realmente, para quem trabalha aí costurando Para quem trabalha aí e o computador fica ligado lá, é legal, né? Agora o celular, turma, fica mais com o celular, né? Por mais que gaste tudo os MB Eu também fazia isso, né? Como contratava um plano de internet por mesmo, ia tudo Não reparem minha sobrancelha torta Porque foi eu mesmo que fiz Eu que faço, né? Eu sei que está torta, não precisa falar Já estou até, já... Já a meditação já chegou aqui Essa pessoa aí chegou, né? Então, vamos lá Eu vou estar ensinando a fazer o tapete Esse tapete, eu fui numa loja aí muito famosa Grande, enorme, de grande Que agora eu posso falar Que é a Retina, né? E lá tem um tapete feito Esse material propropileno, né? É mais ou menos isso Ai, não sabe falar Não sei mesmo E daí? Fugiu da escola? Não, né? Porque eu não sei falar mesmo Ana Palmeta Então E daí? Se eu não sei falar A garganta é minha tua Ai, que antipática Que chata Bom, vai voltando aqui Fica aí com a minha antipatia Tá bom Qualquer coisa aí, sabe? Você faz? Compra lá um gardenal lá Que já se acalma Guardenal Guardenal Ai, que morrer De dar risada comigo, né? De ódio Compre lá Porque se doidar, já toma, né? Eu não sei que hospício Que eu fugi, gente Não sei o nome Não sei a placa Nem nada Mas eu sei que fica aqui Na minha cidade Eu sou louca Ai, que hospício bom Gente, eu sei que eu fui Até os doidos fugir de lá Mentira, viu, gente? Ai, como ela inventa história Mentira, gente Até os loucos Não é, gente? Uma vez fui fazer Acho que uma visita No hospício lá Nem os loucos me aguentaram Nem os doidos me aguentaram Caram bravo comigo, né? É que as vezes que Queriam contar as coisas dele É assim Aqui na avenida Lá tinha Aqui na avenida Sorocaba Que é rapidinho A história, gente Você que vai passar Tinha um hospício lá E aí ficava O doidinho Tudo no muro lá E um dia Eu fui tentar conversar Fugiu E ainda falou pra mim Você é mais doida Você é mais doida Que eu Falei Nossa, eu só queria conversar Deixa pra lá, gente Vou voltar aqui Aí eu fui na Etna Lá Nessa loja grande Lá tem vários tipos De tapete E os tapetes Tudo bonito Carinhíssimo, né? Eu sei que esse tapete Não tem nem um metro Ele tem 50 Nem 50 tem 40 e alguma Acho que 46 Ou 47 Por 80 80, 75 Eu não lembro direito A medida Que faz tempo que eu vi E ele é feito Com propopileno Mais ou menos isso Barbante Só isso E foi fabricado Na Índia Eu não fui na Índia Não tenho dinheiro Pra isso Não sou rica Ainda não cheguei Nessas fortunas todas Mas ainda chego lá Tô lutando pra isso Eu quero ganhar Meu um milhão de reais E aí Eu fui nessa loja Achei esse tapete E eu vi o material Que é feito Muito legal Bacana Fabricado na Índia Mas tá com a etiqueta Do Brasil Mentira, né Brasil? A etiqueta de uma firma Que colocou aí no Brasil Mentiroso E disse que Tá Se a pessoa não lê a etiqueta A pessoa foi fabricada No Brasil Então não mentira, né? Eles compram a mão de obra Barata lá E depois revendem aqui E pronto, né? Porque não paga imposto Paga nada E por aí fora E chega de papo furado Então Valera, não tá entendendo nada Gente, aí tá bom Deixa Eu vou ensinar pra você Passo a passo Aí vou soltar os vídeos Devagarzinho Rapidinho Rápido Prático Eficiente Aí Já que eu já falei tudo Falei do canal, né? Falei do vídeo Aí, por que tear novamente? Uma pessoa Mas de novo tear? Gente, eu vou fazer do tear Porque tem muita gente aí Que tá em dúvida Não sabe amarrar Não sabe ultrapassar As linhas Como colocar Tá fazendo nó Outros tá encolhendo Então eu vou ensinar aí direitinho Pra não acontecer nada disso Tá? Não vai nó Não vai nada E fica super facinho Pra desmanchar Tirar Não desmanchar Perder o trabalho Ouviu, gente? Desmanchar Pra poder tá tirando do prego lá Tem um vídeo aí Que eu já ensino Procura aí o vídeo Que eu Onde que tá? Gente, procura aí Tá aí, né? Tear de prego Eu tô ensinando aí, né? Tear de prego O vídeo aí Ensinando a fazer o tear O prego Os preguinhos lá Tudo bonitinho Direitinho É num quadrinho pequeno Que eu tô fazendo Mas você não vai fazer Num quadrinho pequeno Criatura Pelo amor de Deus Pega o quadro Que você quer O tamanho E você só faz O que eu expliquei lá Ai, eu fiz um Ficou tão pequeno Gente, não é pra fazer Como eu tô É só supositório Gente, separa o guardenal Aí vocês vão ficar doidas Que já avisa o pai A mãe, a tia, a avó O negócio é sinistro Vai vendo Já deixa o guardenal Separado E aí Porque se doidar Já viu, né? E aí você vai lá E faz isso daí Tá? Você vai Separa o negócio Lá direitinho Pra você tá podendo Fazer certinho Então Aí você que não sabe O canal É de variedade D, D De dado E de igreja E Y Tá? Variedades Aí lá você vai ver Essa carinha aqui, ó Não tem que você perder, ó Que eu fiz Que eu tô ensinando Fazer também Isso daí E aí você se inscreve Tanto no outro Porque aí você vai saber O vídeo que entra no outro Entra no outro Às vezes tudo repetido Aí fazer o quê? Não posso fazer nada, né? O que vai Entra no outro E antes que o hospício Me ache aqui Antes que chegue Camisa de força Deixa eu ir lá Fazer meu tapete, né? É doida mesmo É louca Aí você fala Ai, galera Eu me divirto Ainda bem, né, gente? E você Pare de ser egoísta Tá pensando o quê? Se morrer Você não vai pro céu Não compartilha o canal Mas que coisa Pare de ser avarento Misquinha Egoísta Compartilha isso daí É só chegar aqui Embaixo Aí você quer escrever Você clica aqui Sei lá Clica em algum lugar Que estiver vermelho Aí se inscreva no canal Vamos ver E ative aquele sininho De notificação Quando eu postar o vídeo Já Você já vai ouvir aí No teu celular Aí pede Aí pode Aí tudo E aí computador Você acha que só no computador Que não canta, né? E deixa eu ver Ah, sim No computador Quando você abrir lá no YouTube Vai estar a manchinha vermelha Lá perto do sininho Lá avisando Que tem uma coisinha lá Pra você ver Não apita, né? Mas mostra E deixa eu ver O que mais Ai, é tantas coisas Pra falar, gente Por isso que eu nem ponho A abertura ali Imagina Põe aquelas purpurinas Aquela coisa que rola E desce tesoura Que vai e vem Né? Aí depois não sobra Nem espaço Pra eu falar Que fala mais Do que o velho Da mala, né? Mala Vai e da mala Porque antigamente Lá em São Paulo Chega de conversa Então, e assim Tô falando Tô falando Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau